Olá meus amigos, sou o Carlos, naturólogo, estamos hoje no décimo mandamento da saúde do livro Medicina Natural ao alcance de todos, na nossa série Mede Natural. Estamos lendo aqui citação de um livro e vendo o que isso beneficia para a saúde. E o tema de hoje é cultivar todas as virtudes procurando estar sempre alegre. Olha que interessante pessoal, o tema vai ser hoje, então não sai daí, ok? Deixa eu só puxar aqui um pouquinho, porque o sol aqui está grande, né? O sol, eu vou para um canto, o sol vem, eu vou para o outro, o sol vem. Então vamos lá. A primeira virtude do homem é amar o supremo arquiteto, autor da natureza, origem de todos os bens que desfrutamos, o nosso Deus Jeová, Criador. Então essa é a primeira virtude do homem. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. O princípio da sabedoria é temer o Senhor, já dizia Salomão. E ele vai dizer, o corpo são tem alegria, espiritualidade clara e coração alegre, reinando em harmonia nas funções fisiológicas e no estado da alma. O homem que tem saúde física e moral procura o bem do seu semelhante e quem deseja ver, desfrutar o seu próprio bem-estar. Então o homem que tem sabedoria, está buscando constantemente ser sóbrio, alegre, ele gosta de si mesmo e ele gosta de ajudar o seu próximo, né? Ele ama ver os outros felizes, a felicidade do outro, isso é uma virtude. Ele diz, O homem que sente e aproveita diariamente os benefícios naturais, tem um coração constantemente elevado ao Criador, colocando-se num patamar mais alto e afasta das misérias do vício. Além disso, suas energias vigorizadas são suficientes para dominar as paixões e sobrepor as adversidades da vida. Então o homem que está em conversa com o nosso Criador, buscando a Deus, que está comendo alimentos naturais, em contato com a natureza, ele tende a ser mais alegre, a ter um contato mais pessoal, ele tende a conseguir dominar as paixões e evitar o pecado, porque ele está em constante apego com o seu Criador e com a natureza que Deus criou para o nosso benefício. Por outro lado, ajustando-se assim às leis naturais, pode levar uma vida sem privações, porquanto gasta menos do que o corrente na alimentação e aproveita melhor do que consome, mantendo um estado de ânimo, satisfeitos, que lhe faz sentir alegria de viver. Então quando eu me ajusto às leis naturais alimentares, eu vou ter uma melhor alegria de viver. Olha que interessante. Perdoem aí, eu tive que parar ali por causa do erro de gravação, mas continua assim mesmo. E aí ele diz o seguinte, Não esqueçamos que saúde é virtude e alegria é bem-estar. Doença é sinônimo de vício, desgosto, dor e desgraça sobre todos os pontos de vida. Então nós temos que cultivar todos os dias as virtudes do Criador e procurar sempre estar alegre, executando aquilo que o Senhor nos ordenou. Então que você possa refletir e começar a seguir esses dez mandamentos da saúde. Se você perdeu algum mandamento, é só voltar nos vídeos anteriores. Muito obrigado por estar aqui, acompanhar esses dez mandamentos. E se você gostou das informações, inscreva-se aqui nesse canal, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, porque vai ser muito importante para mim. Tá certo? Além disso, eu quero convidar você para adquirir meu ebook sobre alimentação natural, alimentação desintoxicante em sete passos. Nesse ebook eu vou ensinar como você se livrar da sua enfermidade comendo de maneira inteligente. Você tem que adquirir esse ebook, porque talvez seja a única forma que você vai encontrar para se livrar da sua doença ou da sua enfermidade. Ok? Então se você tem interesse, é só você clicar no link aqui abaixo do ebook, ou no link do WhatsApp, ou até me chamar no WhatsApp. Muito obrigado, que Deus abençoe. E lembre-se, saúde não se adquire, se cultiva. E lembre-se, saúde não se adquire, se adquire, se adquire, se adquire, se adquire, se adquire.